E aí gente, que loucas agradíveis, vou estar ensinando aqui como vocês vão conseguir o quarto item aqui em game do The Hound Esse item aqui você não pode usar na sua batalha, é só no jogo Bem, pra você conseguir primeiramente, ou você usa isso ou você só vai andando, mas tipo O lugar é esse aqui ó, Pumpkins, então vamos pra lá Deixa eu ver onde que é, acho que é Elevators, né? Não, não é Elevators não É no, não é aqui, é no Atic, é aqui mesmo, Atic Nesse lugar aqui, pra quem não sabe que lugar é esse ó, é no terceiro andar da Casa Assombrada Tá aqui ó, esse aqui é o primeiro andar, ó, ou seja, se localizarem Ali é o, aqui provavelmente é o fundo da casa, ó, tá vendo? Ali é o início, que é o fundo da casa Depois aqui no fundo da casa vocês veem... Em inglês, o Spanish, o Spanish, o Spanish, o Spanish, o cara que jogava que era aquela troca Tá, então aí você vem aqui, vai ter essa escadinha aqui, tu sobe Depois que tu sobe aqui, aí você vê a direita, né? E aqui vai tá a escadinha Subindo a escadinha aqui, o que você vai fazer? A gente vai tentar conseguir o item, né? Espero que seja fácil Vamos ver o que tem aqui de tão interessante Ó, Atic, tá, um Baseball Bat Tá, tem um monte de, de... Ah, é, a gente tem que ir quebrando, então Pensei Tá, então aqui a gente faz, a gente quebra tudo até achar Cara, que tem um bichão aqui Cê é louco Olha lá Um bichão feio Beleza, então vamos pra cá E aqui a gente quer mais esse aqui Mais esse Vamos ver se tem mais aqui Tem mais um aqui Outro aqui Tem mais esse aqui Ah, tem mais esse aqui Desse lado aqui Tem mais aqui em cima também Caraca Mais uma Mais duas Mais três Mais quatro Respect Ah, é, Skull Fragment Peguei Peguei o segundo Skull Fragment Eu acho que isso vai servir pra pegar o de amanhã, tá, gente? Mas... É... Não sei, mano Não sei o que eu posso fazer, não Acho que você sai do jogo e ele reinicia Então, acho que... Aí, ó, consegui achar Flaming Jack ou Lantern Kart Ah, então é aleatório, gente Não é pra você quebrar tudo, não É aleatório Então é isso, né, gente? Se esse Skull Fragment Tiver alguma coisa a vir Mas se você sair Voltar do jogo e ele reinicia Então não tem problema nenhum Mas... Caso não dê Amanhã eu vou Deixar o link lá Desse de vídeos anteriores Ou deixar a localização E esse aqui é o... É o item, né? Caraca Você consegue correr muito rápido, cara É tipo um Power Up Dentro do jogo, tá ligado? Agora você consegue correr Super rápido Esse aqui tu fica invisível Esse aqui tu se teleporta Pra qualquer lugar Esse aqui é a lanterna, né? Tu consegue chegar mais Que da hora, velho Esse aqui é o convite, né? Então é isso, gente Até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!